Música Estamos aqui na pousada em Camping, Cachoeira do Vale, aqui na cidade de Sapopema, aqui no Paraná. Meu nome é Marcelo Fernandes e você está no canal Vem na Garupa. Essa daqui é a viagem Rota das Cachoeiras. Hoje é o nosso primeiro dia de passeios aqui. A gente chegou ontem, se você não viu foi esse vídeo aqui, que está aparecendo aqui no card. E hoje a gente pretende visitar a cachoeira aqui do Camping, que tem uma trilha lá para baixo aqui do vale, que eu já vou mostrar para vocês. E também a cachoeira Bela Vista. E de tarde pretendemos visitar o Salto do Lambari e uma outra atração aí que depende da aprovação do proprietário lá para a gente poder visitar. Então a gente não sei te dizer se a gente vai poder visitar essa outra atração, que eu também nem sei muito bem o nome ainda. Mas Bela Vista e a cachoeira do Vale, onde a gente está ficando, já é garantido. E dá uma olhada na vista que tem aqui. Sensacional, cara. Sensacional. Instalamos as nossas barracas bem aqui, do ladinho aqui da descida ali, né? Para abrir a portinha e ver essa vista maravilhosa aqui. A chuva continua nos acompanhando aqui na nossa viagem, mas faz parte, né? Viajar em janeiro aqui pelo sul do Brasil é isso mesmo. A chuva e a gente não pode ficar frustrado com isso, né? Vamos tomar um cafezinho agora e daqui a pouco a gente desce lá conhecer a cachoeira aqui do camping, né? Cachoeira do Vale. Agora é 8h50 da manhã. Estamos iniciando aqui a trilha da cachoeira do Vale, aqui no camping onde a gente está ficando. As barracas estão ali em cima, a gente tem que entrar aqui no pasto e seguir uma trilha ali para baixo. Eu botei aqui o Strava para gravar, né? Para ver quantos metros vai dar essa trilha até na cachoeira do Vale ali. Vamos conhecer essa cachoeira aí, falaram que é muito linda. Bora lá então! A descida aqui é um pouco íngreme e como tem chovido nos últimos dias, né? Choveu um pouquinho essa noite também. Está cheio de barro aqui e está bem liso, cara. Eu estou com a minha bota de trekking aqui, mas o solado dela é bem aderente. Mas nesse barro aqui não tem solado aqui que suporte aqui. A gente tem que tomar bastante cuidado para não levar um tombaço aqui e cair de bunda no barro. A gente tem que tomar um tombaço aqui e cair de bunda no barro 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 aqui. A gente tem que tomar um tombaço aqui e cair de bunda no barro aqui e cair de bunda no barro aqui. Agora é 9h14 da manhã, chegamos aqui na Cachoeira do Vale. A trilha deu 950 metros até aqui, pelo Strava aqui, marcou 25 minutos. Não lembra o que eu falei antes, a gente tinha saído lá de cima. Mas é uma trilhazinha bem curta, só um pouco perigosa ali que é bem fácil escorregar ali no barro, quando tem barro. E também agora para voltar vai ter aquela subidinha lá também, para chegar foram 25 minutos. Bem de boa e a Cachoeira aqui, coisa mais linda. É só a cor da água que está um pouco escura devido às chuvas. Por exemplo, essa noite choveu um pouco e nos últimos dias também tem chovido. Então a água dos rios acaba ficando mais suja e está dando aparência aqui, vamos dizer assim, não muito convidativa para entrar na água. Mas até onde a gente saiba, a água aqui é bem saudável. Não é jogado detritos aqui nessa água, então dá para tomar banho tranquilamente. Só fica um pouco suja mesmo por causa das chuvas. Curti um pouco aqui agora e já a gente retorna. Curti um pouco aqui agora. Curti um pouco aqui agora. Aproveitamos, curtimos bastante aqui a Cachoeira do Vale. Não entramos na água, só ficamos mesmo apreciando aqui essa beleza da natureza que é essa cachoeira e todo o entorno aqui no meio do mato. Que cara, coisa linda, maravilhosa. Agora são 11h02 da manhã. Vamos retornar agora lá para o nosso camping, né? Como já deu 11 horas, não vamos agora de manhã na Bela Vista. Vamos aproveitar que a gente está no camping, tem panela ali, né? Fazer um rango para a gente. E depois a gente vai lá para a Cachoeira Bela Vista então. E depois a gente vai lá para a Cachoeira Bela Vista. Cachoeira Bela Vista. E depois a gente vai lá para a Cachoeira Bela Vista. E depois a gente vai lá para a Cachoeira Bela Vista. A Cachoeira Bela Vista é maravilhosa e esse camping maravilhoso aqui, se você quiser conhecer aqui em Sapopema, eu vou deixar o contato aqui dos proprietários na descrição desse vídeo. E também a localização no Google. A localização do Google está correta. A gente veio, eu vi acompanhando pelo GPS ontem, né? Você consegue chegar aqui tranquilamente. E também, praticamente eu acho que em todas as bifurcações tem placas indicando a direção. Então é bem facinho chegar aqui nesse local maravilhoso aqui no estado do Paraná. Vamos almoçar agora. E daqui a pouquinho a gente vai lá para a Cachoeira Bela Vista. Mas isso você acompanha no próximo vídeo. Falou, um abraço, sucesso e... Tchau, tchau!